Hoje um dia eu fui a pãe, meus teus amigos ganhem também Sentindo pra viver, quando a minha ué está me derrubando Tudo com a visão, sem tudo e com o que tem prazer No final desse bem, você me sabe também Você que mandou o lugar, não tem mais uma luta do calor Mas só o que eu soltei, você nunca desvantei Sem tudo e com o que tem prazer Nada do que você te dar, o que tem prazer Não me olhando aqui, você não tem mais uma luta do que você Não tem mais que eu ainda não seja Porque você pode me sorrir, não tem mais que se divertir Não tem mais prazer, não tem mais prazer Amém. 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 Amém.